Olá pessoal, estamos de volta com mais uma ótima dica para você. Você costuma jogar fora as sementes de maracujá. Depois desse vídeo você vai mudar de ideia. A semente de maracujá, diferente do que algumas pessoas pensam, não faz mal para a saúde. Muito pelo contrário, ela proporciona benefícios que vão de efeitos antioxidantes até manutenção de sistemas cardiovasculares e intestinais. A semente de maracujá é rica em compostos polifenólicos, como o piseatano, L-sirpuzim B, substâncias que protegem as células de danos causados por radicais livres. Além disso, a semente de maracujá é fonte de fibras insolúveis e magnésio. Benefícios da semente de maracujá Fonte de antioxidantes O piseatano e o sirpuzim B, presentes na semente de maracujá são compostos polifenólicos que possuem significativa atividade antioxidante. Antioxidantes O que são e em quais alimentos encontrá-los? Os antioxidantes protegem o corpo dos radicais livres, que são moléculas que danificam o DNA dentro das células. Esses danos causados pelos radicais livres podem levar a doenças degenerativas e crônicas, como problemas no sistema imunológico, aterosclerose, entupimento das veias, doença de Alzheimer, doenças cardíacas, artrite, demência e diabetes. Além de fornecer proteção contra essas doenças, as propriedades antioxidantes da semente de maracujá evitam o enrugamento prematuro da pele causado pela radiação dos raios solares. Cardioprotetora A semente de maracujá possui propriedades que fazem o diâmetro das artérias expandirem, um processo conhecido como vasodilatação. Esse processo contribui para a diminuição da pressão arterial, ajudando o sistema cardiovascular a se manter saudável. Fonte de magnésio A semente de maracujá fornece magnésio, um mineral essencial para a manutenção da saúde desde o nascimento. Ele participa de centenas de reações no organismo e, em níveis abaixo do normal, o magnésio pode aumentar o risco de doenças crônicas. Pessoas com doenças gastrointestinais, como doença de Crohn, e doença celíaca, podem apresentar deficiência em magnésio. Os primeiros sintomas da deficiência em magnésio são, náuseas, vômitos, fadiga e fraqueza. Com a piora do quadro, o paciente pode apresentar dormência, formigamento, contrações musculares e, caimbras, convulsões, depressão, osteoporose e perturbações do ritmo cardíaco. Rica em fibras solúveis A semente de maracujá é rica em fibra alimentar insolúvel. Isso significa que ela contribui para o processo de conversão de açúcares complexos em açúcares simples durante a digestão. Além disso, as fibras solúveis presentes na semente de maracujá ajudam a equilibrar as bactérias intestinais, eliminar toxinas, reduzir o risco de tumores no colo, promover o movimento intestinal regular, prevenir a constitação e a hemorroidas. E é isso, pessoal, sem dúvida uma ótima dica. Eu vou ficando por aqui, obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.